Música Montadora de veículo deve restituir a cliente o valor pago por um carro novo com defeito de fabricação que não foi solucionado no prazo legal. A decisão é de superior ao Tribunal de Justiça. O Código de Defesa do Consumidor prevê um prazo de 30 dias para corrigir defeito sob pena de substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Segundo o advogado, não é todo defeito que se encaixa no prazo de 30 dias. Um defeito relacionado ao motor do automóvel, ou uma série de vazamentos de óleo, ou eventualmente um problema de câmbio, um problema mais grave que te faça que o consumidor tenha ali privado a utilização do bem, aí sim estamos tratando dessa hipótese que em não havendo a resolução do problema no prazo de 30 dias, é concedido ao consumidor a restituição da quantia paga, abatimento no preço ou a substituição por outro produto. Mesmo um consumidor de Minas Gerais tendo direito, esse período não foi respeitado pela montadora Ford do Brasil. Por isso, ela vai ter que devolver o valor pago pelo cliente. Segundo o processo, o consumidor comprou o carro zero por 55 mil reais, que apresentou ruídos e problemas na direção elétrica. Ele foi orientado a não usar o veículo até a troca das peças com defeito, por causa da falta de peças no estoque da fabricante. O reparo só foi concluído 45 dias após a entrega do carro à assistência técnica. Em primeira instância, o magistrado afastou a responsabilidade da distribuidora de veículos e condenou a Ford a restituir ao cliente o valor de 55 mil reais, além de fixar em 5 mil a indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença e julgou em procedentes os pedidos. No STJ, os ministros da terceira turma reestabeleceram parcialmente a decisão de primeira instância. A relatora-ministra Nancy Andrigue destacou que, ao considerar mínima a extrapolação do prazo previsto no CDC, acabou reconhecendo que o veículo não teve o vício sanado no período de 30 dias, o que culmina no direito de restituição em favor do cliente. Os magistrados afastaram, no entanto, a condenação por danos morais, porque não ficou comprovada a ocorrência de fato extraordinário que pudesse configurar abalo moral passível de indenização. Legenda Adriana Zanotto